Olá, olá você meu telespectador, eu me encontro aqui no bairro Santa Terezinha em Belo Horizonte quando eu der inauguração pela CEMIG e pelo governo de Minas da subestação Serrano que é a centésima subestação do programa Mais Energia da CEMIG. Confiram! Presidente, inicialmente queria que você contextualizasse para o meu telespectador o que passa aqui hoje? Luz, mais do que energia, conversando aqui com o nosso secretário dizer exatamente dentro disso, independente de hambúrgueres à parte eu queria que o senhor falasse hoje o que representa, que passo é esse que a CEMIG dá levando mais do que energia, levando indústria, levando progresso para Minas Gerais aí você já falou tudo, pra mim isto aqui traz desenvolvimento, é a CEMIG voltando a ser indutora do desenvolvimento de Minas nós estamos inaugurando uma subestação moderna com a tecnologia mais avançada, sem ruído, blindada, isolada que vai servir, que pode servir um total de 600 mil pessoas é uma subestação gigantesca que traz desenvolvimento quem estiver aqui e quiser colocar um comércio novo, quiser colocar uma indústria nova quiser colocar um painel solar, quiser, se tiver um hospital, tem um hospital regional vindo tudo isso nós hoje temos aqui o brilho de uma subestação para poder fazer o mineiro brilhar com a energia da CEMIG muito mais do que em Belo Horizonte, né? essa estação ela atende aí também outras cidades e é também aqui um polo, uma referência exatamente do planejamento de vocês é isso mesmo, essa subestação aqui atende Belo Horizonte, Contagem, Ribeirão das Neves mas mais do que isso, aqui nós estamos simbolizando a inauguração da centésima subestação o programa Mais Energia, são 200 novas subestações que nós vamos construir em 6 anos eu lembro que a CEMIG tem 72 anos nos primeiros 70 anos ela construiu 400 subestações e agora em 6 anos nós estamos construindo 200 subestações investimentos na ordem? investimentos na ordem de 23 bilhões de reais quando a gente soma essas subestações mas todas as redes monofásicas, trefásicas todo o programa de investimento da distribuição são 23 bilhões de reais um recorde absoluto na história da CEMIG agora o nosso governador hoje pautou aí uma meta aí que meta que é essa aí? que é até o final do mandato meta do governador é meta pra gente cumprir mas esse é de fato o nosso objetivo nós já entregamos 100 subestações e entregaremos mais 100 subestações nos próximos 3 anos para terminar aqui quem está em casa nos vendo o nosso programa hoje ele vai perguntar o que eu vou ganhar com isso aqui? você vai ganhar mais qualidade de energia você vai ganhar sim, exatamente isso você vai ganhar o seguinte se você quer sonhar se você quer produzir se você quer crescer conte com a energia da CEMIG parabéns aí obrigadão obrigadão obrigado você Marnei atrás dessa estrutura todo dia que o nosso programa está mostrando aqui porque existiu toda uma equipe que vocês homenagearam aqui e existe toda uma infraestrutura que envolveu muita gente aí salvo engano me corrija você falou que até o exército aí aprendeu ou seja todos os ganhos aqui de uma ponta a ponta situa aqui o meu telespectador do que que significa isso dessa estrutura e o que que muitos anos de trabalho sem dúvida nenhuma para construirmos 100 subestações precisamos mobilizar uma grande quantidade de eletricistas sem subestações essa subestação aqui vai possibilitar nós ligarmos muitas GDs geração distribuídas isso é mais um dos itens mais uma das vantagens dessa subestação o pessoal vai poder colocar muitas GDs geração distribuídas usinas fotovoltaicas usina solar dentro em cima dos seus telhados qualidade também e melhor a qualidade de energia sem dúvida nenhuma melhora a qualidade de energia a confiabilidade ou seja menos interrupções por que? porque os circuitos ficam menores então quando há por exemplo um aborramento de um poste menos gente é afetada apagões bye bye menores grandes apagões bye bye você consegue diminuir alguns apagões por que que eu falo diminuir? por que que a gente não zera? porque a rede de distribuição do Brasil inteiro ela é aérea então está sujeita a interferências a exemplo a borramento de poste como eu falei árvores que caem na rede então existem as interrupções ainda mas com ela o restabelecimento é muito mais rápido na escolinha do professor Marney então obrigado eu que agradeço e estamos à disposição de todo mundo parabéns aí você e toda a sua equipe foram quantos para trabalhar aqui? aqui são seis empresas que trabalharam e nós tivemos aqui mais de 200 profissionais parabéns a todos obrigado secretário luz é desenvolvimento é que a sua palavra é de ordem né? na ponta da língua na ponta da língua luz é dignidade e energia é desenvolvimento nós tivemos no passado um programa luz para todos que trouxe a dignidade da luz mas agora a Semig está trazendo a oportunidade e a prosperidade para Minas Gerais esse projeto o que ele traz para o desenvolvimento de Minas Gerais não só para os grandes centros mas estão falando aí também no nosso interior as gerais das muitas Gerais perspectiva quando a gente tem energia a gente pode aumentar a nossa capacidade de produzir o homem do campo com energia ele consegue produzir mais queijo ele consegue irrigar melhor ele consegue dar vazão a nossa riqueza né? e com isso prosperar essa solicitação aqui hoje significa um reforço para 600 mil pessoas e aqui é a centésima então houve 99 antes isso significa 11 milhões de mineiros que podem agora contar com energia de mais qualidade porque não é só acender a luz é poder operar uma máquina é poder abastecer um carro elétrico né? o tanto se fala em carro elétrico se a gente não tiver energia vai dar um colapso no sistema então o que a gente tem aqui é perspectiva e é bons ventos aí soprando com o nosso governador tocando o barco quem que brincou do hambúrguer aqui hoje? Du? essa obra aqui o pessoal vendo a construção as luzes né? fazendo alusão a marca da Semig ele achou que aqui ia virar uma hamburgueria e aí falou não aqui é uma substração eu queria uma hamburgueria mas seriam muitas vai transformar em muitas vão vir milhares de hamburguerias de farmácias de supermercado de indústria milhares de empregos de carteira assinada que é isso que é o nosso foco foco nas pessoas e na prosperidade ok mandou bem valeu um grande abraço obrigado 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 tchau 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 tchau